Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para comentar o resultado em alta, então a operação que a gente avaliou pela última vez no mesmo período do ano passado, então, quarto trimestre de 2022, a operação de produção e exploração de petróleo de menor porte, uma das que chamam de Junior Isles, então uma das que chamam de Petroleira Júnior, a primeira análise, como dito, no quarto trimestre de 2022, sem firula, a operação com foco completamente no projeto Atlanta, o primeiro óleo é retirado, previsto para agosto de 2024, então estamos próximos do momento. Na tela a gente tem estrutura acionária, aqui é importante mencionar que a gente deve ter mais mudanças em alguns meses, em 2019, a Queiroz Galvão colocou ações em garantia, direitos dos bancos foram maturando e foram sendo exercidos ou vendidos, alguns bancos vendendo os direitos de participação, o Bradesco é o último a negociar essa conversão e deve concluir o processo de reestruturação societária nos próximos meses. E na evolução do preço, desde a última análise, a gente vê uma forte subida, mesmo com a forte piora do resultado durante o ano de 2023, o que eu vejo como completamente injustificável, eu vejo muita empolgação com o projeto Atlanta, que vale lembrar, é um investimento, não é um presente dado à operação, implementação tem custo, envolve todo um direcionamento de foco nisso, não é algo que vem de graça magicamente. Então assim, me parece ter muita precificação do crescimento futuro com base em gatilho de empolgação, não vejo qualquer justificativa para ter esse crescimento agressivo, porque vai ter um gatilho em algum momento de um investimento que foi feito e que vai retirar o primeiro olho, acho que é muito gatilho ali com a empolgação da coisa. O cronograma do projeto na tela, que segue dentro do prazo e dentro do orçamento, que é bem positivo, a implementação está sendo feita de forma muito, muito positiva. Outras aquisições na tela para dar um pouco mais de cor, a operação evoluindo também por M&A, por fusão e aquisição, aí as de menor porte, mas ainda assim é positivo. A atualização das reservas antes de entrar na operação financeira, na tela para o pause, apenas para dar um pouquinho mais de informação, nada que definitivamente não é o foco ali que justifica aquele, nada justifica aquele crescimento, mas assim, não é o foco que causa ali aquela evolução do preço agressivo. E ando ao do diligence, a gente vê a produção ainda volátil, certo? Sem, com oscilação mais agressiva entre os períodos, nos trimestrais a gente consegue ver isso. Está fator comentado na análise passada, em um setor onde a gente já conta com forte volatilidade vindo da commodity, certo? Então não é como se a gente estivesse ali, ela sendo volátil num setor onde a gente tem clareza ali, continuidade da precificação dos ativos que ela vende, do que ela extrai ali e vende. Então a gente tem a volatilidade dela, da produção dela e a volatilidade do setor, o que torna a previsibilidade muito, pouco, muito nublada, certo? Que eu não vejo como positivo. A operação financeira mostra uma piora agressiva do resultado entregue versus o ano 2022. A gente vê a receita líquida com uma queda de 36,1% ano contra ano, a margem bruta indo de 49,3% para 20,4%, uma forte, forte queda, por cento, pela queda de 73,6% do lucro bruto. O EBITDEX, que é a forma melhor de medir o EBITDA para o setor aqui especificamente, está com uma queda de 42,8%, novamente, nada positivo. E a margem, um pouco mais resiliente ali, mas com queda de 66,1% versus 59,2% nesse trimestre. O lucro líquido de 2022 se torna um prejuízo líquido em 2003 de 45 milhões de reais, como a gente vê aí na tela. Está uma piora considerável do resultado, em meio a uma subida do preço de aproximadamente 126% versus o período da análise do ano passado. Não vejo qualquer fundamento, além de empolgação com gatilho, o primeiro óleo de Atlanta que justifique esse tipo de coisa. A alavancagem não é nada problemática. A gente tem forte alongamento da dívida, de modo que considerando ou não considerando as disponibilidades ajustadas, se você quiser considerar só as disponibilidades normais ali, ainda assim a operação se encontra com estrutura de capital muito confortável. Vale lembrar aí, para quem ficar confuso, eu sublinhei ali e tudo, a gente tem no lado direito em reais, o lado esquerdo em dólar. De modo que causa ali um pouco de confusão quando você olha a disponibilidade em 300 e poucos milhões de dólares, e aí quando você olha no número ali é 1.7 bi de reais. Então essa é a grande diferença ali dos números, só para a galera não ficar confusa, por isso que eu sublinhei lá em cima a legenda ali de real e dólar. Por último, dado que o foco é um projeto em desenvolvimento, a gente tem o CAPEX, o Capital Expansures Investimentos, com as explicações na tela para o pause, tanto a explicação do gasto no trimestre, quanto a explicação do que eles ainda têm para gastar, especialmente com uma parte considerável do Projeto Atlanta. Finalizando, a gente vinha de precificação descontada versus o WTI e o Brent, os índices ali mais, o Texas e o Europeu, a referência mais clara ali de preço do petróleo global, está na avaliação do quarto trimestre de 2022, desde o pico do pré-pandemia. Então desde o pico do pré-pandemia, aqui a operação estava descontada versus o WTI e o Brent. O que não quer dizer que estava descontada, mas quer dizer que pegando como base o pico do pré-pandemia, a gente tinha uma oscilação menos positiva no preço do ativo do que no WTI e no Brent. O que a gente vê, obviamente, que não é mais o caso, dado justamente o gráfico aí na tela. Continuo vendo a operação volátil, exposta a um setor que aumenta essa volatilidade da oscilação do petróleo, com a precificação baseada na empolgação de um gatilho. Não tenho qualquer interesse no ativo. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre vai tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos possivelmente em mais uma análise e temos o movimento da semana também. Valeu, galera. Beijão.